Eu vou lhe deixar, na medida do confio, não me valeu, mas me diz que fico sem, do bichinguinho assim, o resto é seu. Tocando em miúdos, podes guardar, as sobras de tudo que chamou bar, as sombras de tudo que fomos nós, as marcas de amor dos nossos bênçãos, as nossas melhores lembranças, aquela esperança de tudo se ajeitar, pode esquecer, aquela aliança, você pode empenhar, ou depender, mas devo dizer, que não vou me dar, o enorme prazer de me ver chorar, Nem vou lhe cobrar, pelo seu estrago, meu peito, tão dilacerado, aliás, aceite uma ajuda, do seu futuro amor, pro aluguel, Eu bato o portão, sem fazer malade, eu levo a carteira, de identidade, Mas saí terá muita saudade, e a velha impressão, que diz a vontade, sem fazer alarde, a leve impressão, que diz a vontade, Sem fazer alarde, sem fazer alarde, Eu fie com rápido, Obrigado.